Olá, segundo ano! E aí, meus amores, como vocês estão? Vamos lá? Mais um momento de muita aprendizagem, mais um momento de conhecer, né? Novas informações. Hoje a nossa aula é na área de ciências humanas e o tema é Tempo e História, as fases da vida. E nós vamos começar observando essa animação que está aqui do lado. Quem conhece essa família aí, que é muito barulhenta, por sinal, que gosta de ficar ali brigando, eles se desentendem, né? Entre si, depois eles ficam todo mundo de bem de novo. Quem conhece essa família? Muito bem, é a família do filme Os Crudes. Então, observando essa imagem, é que nós podemos ver. Essa família aí é composta por pessoas de diferentes idades. Então, ó, temos aqui uma pessoa mais idosa, que é a vovó, temos o papai, a mamãe, os irmãos. Então, essas pessoas têm idades diferentes e passam por fases diferentes em sua vida. Não é verdade? Então, vamos lá. Na última aula, nós vimos que as pessoas têm nome e sobrenome. Lembra que nós discutimos sobre isso, nós falamos que, quando a criança nasce, os pais ou um dos pais, né? Ou os dois ou um dos pais, tem que ir até um cartório e registrar o nascimento dessa criança. Declarar que essa criança nasceu. E aí, lá no cartório, eles vão receber um documento chamado Certidão de Nascimento, que é onde vai vir as informações dessa criança, inclusive o nome e o sobrenome. O nome, os pais vão escolher, é o nome que nós somos chamados, né? Tainá, Jamile, Miguel, Pedro, enfim. E o sobrenome que nós herdamos da nossa família, certo? Inclusive, na aula anterior, nós vimos o exemplo lá da família de Cecília. Cecília de Araújo Silva, lembram? E nós vimos que ela tem o sobrenome da família da mãe e o sobrenome da família do pai. Não é verdade? E nós também vimos o que é uma árvore genealógica, que é a representação da nossa família ali na árvore. Lembram disso? Então, a família representada dentro de uma árvore, onde as pessoas mais novas, ou seja, geralmente as crianças, as pessoas mais novas, mais jovens, ficam na parte de baixo da árvore, conforme vai indo para o topo, vem as pessoas mais velhas da família, as pessoas que têm mais idade, certo? Olha lá, um exemplo aqui, ó, dessa árvore genealógica aqui, ó. A gente pode fazer a árvore genealógica tanto no desenho mesmo da árvore, pegar uma árvore e fazer aqui o desenho, ou a gente pode, não precisa colocar a árvore em cima, mas a gente pode fazer também aqui usando o recurso aqui das linhas. E olha aqui, ó, lá embaixo, começando por você, né? Depois vem o pai e a mãe, e aí vem os avós, e aí vai, conforme você vai subindo, vem as pessoas mais velhas, ó, os bisavós, os tataravós, e por aí vai. Se você quiser fazer da família toda, pesquisar quem são meus bisavós, quem são meus tataravós, e por aí vai. Você pode pesquisar, nós já vimos também que existem documentos, né? Certidões de nascimento, álbum de fotografia, que você pode, né, diário, que você pode ver quem foram as pessoas da sua família, que muitas vezes até já faleceram, e aí você pode ir colocando aqui na árvore, tá? Ou você pode fazer também a árvore mais simples, botar aqui, se você tiver irmãos, colocar você e seus irmãos, o pai, a mãe, os avós, certo? Ou colocar somente as pessoas que estão vivas, enfim, você pode criar essa árvore de diversas maneiras, tá? Agora, o que não pode esquecer, é que sempre você tem que ir colocando de acordo, né, com quem é, assim, no caso, você é filho de quem? Então, você tem que colocar isso, quem é meu pai, quem é minha mãe, certo? Meu pai, quem são os pais do meu pai? Todo mundo aqui tem família, né? Tem pai, tem mãe, então precisa colocar essas informações, certo? E agora, nós vamos ver um trecho de um documento, que é um documento oficial, certo? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pró, que documento é esse? Eu nunca ouvi falar. Ou então, Pró, eu já ouvi falar, mas eu não sei direito o que é isso ou não, Pró. Pronto, vamos discutir o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente também é chamado de ECA. Olha aqui a sigla, porque Pró é uma sigla, ó. É de Estatuto, C de Criança e A de Adolescente. É um documento oficial, certo? Ela tem, inclusive, efeito de lei, onde é assegurado todos os direitos da criança. Então, nós sabemos que a criança tem direito a ter um nome, ou seja, nós já vimos que a criança, quando nasce, ela precisa ser registrada. A criança tem direito à moradia. A criança tem direito à educação, a criança não pode ficar sem estudar, certo? A criança tem direito à alimentação, a criança tem direito a ter assistência médica e odontológica, tem direito ao esporte, ao lazer, ao acesso à cultura, enfim, são inúmeros os direitos da criança. Mas havia aí algum tempo, né, que esses direitos não estavam sendo respeitados. Então, para assegurar esses direitos, que as crianças tinham que ter direito à escola, à educação e por aí vai, foi criado esse documento. E aí agora não tem o que se discutir, porque é uma lei, certo? E o que é que essa lei diz, Pró? Aqui tem um trechinho, tá? É um documento, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um documento grande, ela vai ter várias leis, certo? E eu trouxe aqui um trechinho, ó. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Os indivíduos de 0 aos 12 anos incompletos são considerados crianças e dos 12 aos 18 anos incompletos são adolescentes. Então, a primeira coisa que o Estatuto está trazendo aqui é o que é que é criança e o que é que é adolescente? Pró, como é que eu vou saber se eu sou criança ou se eu sou adolescente? Então, olha lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente já está trazendo essa resposta. Se você tem entre 0, olha lá, há 11 anos, né, 12 incompletos, o que é 12 incompletos, Pró? É quando você ainda não completou 12 anos, você tem 11, vamos supor, seu aniversário é dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro você fez 11 anos, então, até 31 de dezembro você tem 12 anos incompletos, você tem 11 anos, 11 anos e alguns meses, certo? Então, aí você é criança. A partir do momento que você fez 12 anos, olha lá, 1º de janeiro, seu aniversário, se você fez 12 anos, você entrou na adolescência. E a adolescência vai durar até os 18 anos incompletos, certo? Que é isso, Pró, é quando você está ali, se você faz aniversário de novo, 1º de janeiro, e aí você tem 17 anos, só dia 1º de janeiro que você vai completar 18, então você ainda está na adolescência. Chegou no dia do seu aniversário e você completou 18 anos, aí você já não é mais adolescente. Então, o estatuto, ele fala, inclusive, né, por que que traz essa idade? Para assegurar quem é que ele está protegendo, porque o estatuto da criança e do adolescente protege vocês, né? As crianças e os adolescentes, certo? Então, é necessário trazer isso, quem é a criança, quem é o adolescente, porque senão quem é que o estatuto vai proteger? Então, ele protege criança e adolescente de zero, né, até os 18 anos incompletos, certo? Agora, nós podemos dividir as fases da nossa infância e da nossa adolescência em três períodos de sete anos até chegar na idade adulta, certo? Então, olha lá, de zero a sete anos, de sete a quatorze anos e de quatorze a vinte e um anos. Então, olha lá, vamos identificar de zero a sete anos, crianças. Bom, de sete a quatorze anos, então de sete a onze, né, nós sabemos a doze incompleto e adolescente, de quatorze anos aqui já está na adolescência, de quatorze a vinte e um anos, nós sabemos que até dezessete, né, dezoito incompleto e adolescente, de dezoito a vinte e um já está, já saiu da adolescência e já está na fase adulta, certo? A partir dos vinte e um anos, a pessoa entra na fase adulta e depois chega a idosa após completar sessenta. Então, a partir dos vinte e um anos, a pessoa já é um adulto, certo? E ele vai ser adulto até chegar aos sessenta anos, que é quando começa, né, a fase da, da chamada, né, que a pessoa é idosa, é a terceira idade, certo? E vocês, em qual fase da vida vocês estão, né, pessoal do segundo ano aí? Vocês são o quê? Crianças, adolescentes, adultos ou idosos? Então, nós sabemos que as crianças do terceiro ano, do segundo ano, tem média oito, né, nove anos. Se vocês ainda estão, né, com essa idade de oito, nove, até doze anos incompletos, são o quê? Crianças, certo? Olha lá, a questão dos direitos, que o Estatuto da Criança e do Adolescente defende os direitos de vocês, ó. Conhecendo os meus direitos, e aí ele traz de novo a questão da idade. Criança de zero a doze anos incompletos e adolescente de doze a dezoito anos incompletos. Olha lá os direitos. Direito à vida e à saúde. Lembra que eu falei que vocês têm direito, né, à assistência médica e odontológica? Direito à liberdade e ao respeito e à dignidade. Então, a criança, ela precisa ser protegida ao ponto dela ter dignidade, certo? Dela ser respeitada. Ela precisa ser respeitada como uma criança, como um adolescente. Direito à convivência familiar e comunitária. Então, a criança tem direito a conviver tanto com a família, como com a comunidade onde ela mora, com os vizinhos, certo? Direito à educação, cultura, esporte e lazer. É por isso que, olha, a criança não pode ficar sem estudar. E é um direito assegurado. E direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Então, a criança, ela tem direito, a criança e o adolescente, é claro, conforme, né, vocês forem ficando mais velhos. Não agora, porque ainda são pequenos para trabalhar, certo? Mas existem programas, né, de estágio, tem uma certa idade na adolescência, se eu não me engano, é 14 anos, que já pode começar a estagiar. E aí, tem algumas, mas, assim, tem algumas diferenças. O adolescente não trabalha igual um adulto, certo? Até porque ela precisa ter o tempo para estudar, ela não pode deixar de estudar. E ela também tem direito à proteção do trabalho. Ou seja, a criança, ela não pode trabalhar como um adulto, certo? A criança, ela tem que estudar e ela tem direito ao lazer. E quando o adolescente é que pode tentar entrar em um programa, né, de iniciação da profissionalização. Mas tudo conforme a lei, né, diz e proteger nesse direito de estudar, tá certo? Nunca trabalhar como um adulto trabalha, com a carga de trabalho do adulto de jeito nenhum, tá? Olha lá. E aí, lembra que nós dividimos lá as fases da vida de 7 em 7 anos e essa é a primeira fase. É a fase dos 0 aos 7 anos, né? De 0 aos 7 anos, o sonhar, imaginar, explorar, agir e querer são muito trabalhados. A criança está tomando a sua forma física e o contato com o ambiente é determinante. Isso se dá ao engatear, ao aprender a sentar, andar e correr como forma de se expressar. Então, olha lá, aqui tem também as imagens mostrando o desenvolvimento motor mesmo da criança. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Aqui tem a imagem dos menininhos e aqui das menininhas. As crianças aqui estão aprendendo a andar. Então, essa é uma fase de muitas descobertas, né? Onde a criança vai aprender a engatinhar, a andar. Ela está descobrindo o mundo, ela está descobrindo o mundo onde ela vive, certo? Olha lá. É a fase da primeira infância. Olha lá. Dos 7 aos 14 anos, o mundo é bom. De 7 aos 14 anos, o momento no qual as crianças iniciam o contato consigo mesmas e com as emoções. E começam a se tornar mais fortes. Perto dos 9 anos, começam a entender o que está acontecendo no mundo. Então, olha lá as crianças conhecendo outras pessoas e entendendo algumas coisas já que estão acontecendo no mundo. Olha lá os adolescentes. Entre os 14 e os 21 anos, os adolescentes começam a encarar a realidade de uma forma mais real. Pois passam por diversas mudanças e chegam no momento em que são colocados à prova, além do ambiente familiar. A partir daí, valores éticos e morais são confrontados e, de fato, eles nascem para o mundo. Observem que, conforme nós vamos crescendo, não é só o nosso corpo que muda, não é só a nossa aparência que muda. Nós sabemos que nós nascemos bebê, vamos crescer, viramos criança, adolescente, adulto e chegamos à terceira idade. E aí, nossa aparência física muda, certo? Eu não tenho mais a mesma aparência que eu tinha quando eu era um bebê. E provavelmente, quando eu chegar à terceira idade, eu não terei essa aparência. Certo? Mas não é só o nosso corpo que cresce. Nós também mudamos a nossa forma de pensar. Então, em determinadas fases da nossa vida, nossa forma de pensar também vai sofrendo algumas alterações. Certo? Olha lá a fase adulta. Tem início por volta dos 21 anos de idade e as mudanças da adolescência se definem e a responsabilidade aumenta. A pessoa já inicia sua independência financeira por meio do trabalho. Também é nessa fase que as pessoas costumam construir uma nova família. Então, é na vida adulta que as crianças, que as pessoas começam de fato a trabalhar realmente como adultos, né? É para ter a sua independência financeira e também construir uma nova família. Casar, ter filhos, enfim. E é construir uma nova família. Certo? E nós temos também a fase da velhice, que também é chamada de terceira idade, né? É aqui ou um pouco antes que os cabelos começam a embranquecer, a pele se apresenta mais enrugada e em muitos casos, principalmente em idade mais avançada, alguns problemas de saúde surgem. A OMS, e aí, para o que é isso aqui? Para o OMS, que eu não sei o que é, Organização Mundial de Saúde. A OMS afirma que podemos considerar que a velhice se inicia a partir dos 75 anos, já que muitas pessoas de 60 e 65 ou de hoje continuam ativas no mercado de trabalho e com boa qualidade e expectativa de vida. Então, o que é que está acontecendo, Pró? Bom, a pessoa, a partir dos 60 anos, ela já começa a ser considerada idosa, entrou ali na terceira idade. Só que a Organização Mundial de Saúde começou a perceber que essas pessoas, até 65 anos de idade, elas continuam trabalhando, certo? Elas continuam tendo uma boa qualidade de vida. Muitas vezes, olha só, são pessoas que fazem atividades físicas, são pessoas que vão regularmente ao médico fazer o acompanhamento, não tem nenhum problema grave de saúde que comprometa a sua qualidade de vida. Então, a OMS ainda não está considerando essas pessoas como idosas, mas sim como adultos. Na realidade, o estilo de vida de muitos idosos mudou, certo? Ao longo do tempo, tá bom? Outra coisa, nessa fase, começam a aparecer também algumas mudanças físicas nessas pessoas. Por que, Pró? É muito comum a gente ver que os cabelos ficam brancos. É, opa, mas existem pessoas que não estão na terceira idade e têm cabelo branco. É, pode acontecer, tá? Porque aí são outras questões, né? Genéticas, biológicas. Mas, de uma maneira geral, né? Na terceira idade, os cabelos começam a ficar brancos, a pele começa a enrugar, e as pessoas podem apresentar algum problema de saúde, certo? Mas, é claro que existem casos também de idosos que são saudáveis, que praticam atividade física, que saem, que dirigem, dirigem automóvel, certo? E é por essas questões que a organização de saúde começou a considerar que essas pessoas, então, ainda são adultas, tá? E não idosas. Podemos registrar as fases da vida de uma pessoa numa linha do tempo. Você lembra disso? Nós já trabalhamos também a linha do tempo e vimos que nós conseguimos registrar as fases da vida de uma pessoa fazendo ali uma linha do tempo. E ali a gente vai registrando. E lembra que eu falei que a gente começa sempre do acontecimento mais antigo e vai para o mais novo, né? É por isso que é realmente mostrando as fases da vida. Porque se é o acontecimento mais antigo primeiro, vai ser quando era mais jovem, né? Olha lá, um exemplo da linha do tempo de Carolina Costa. Então, Carolina Costa nasceu, olha lá, em 1978. E 78, certo? Olha lá, meu nascimento em 78. Em 79, olha lá, o primeiro aniversário. E aí, ó, ela vai falando todos os acontecimentos. Em 1980, começou a ficar os cuidados da avó paterna, porque provavelmente os pais saíam, né? Para trabalhar. E aí, ela ficava com a avó. Em 1971, comemorou o aniversário de três anos. Ganhou a primeira bicicleta. Então, observem que conforme o tempo vai passando, olha lá, vai registrando tudo o que aconteceu aqui na vida de Carolina. e olha lá, a gente começa, ó, sempre do acontecimento mais antigo. Ou seja, aqui começou de quando ela nasceu e foi até 1988, que foi uma viagem que ela fez, ó, quando ela estava no quinto ano, que antigamente era chamada de quarta série. Certo? Então, podemos fazer uma linha do tempo para registrar tudo o que aconteceu aqui na fase da vida. Olha esse exemplo aqui. Em 1986, ela completou oito anos, ganhou uma boneca de pano e um passeio à Expo Inter da Tia Lígia. Bom, se ela completou aqui oito anos, em que fase da vida ela estava? Será que ela estava na fase da infância, da adolescência, adulto ou da terceira idade? Ela estava aqui, ela completou oito anos, então ela estava ali na infância. Certo? Aqui é uma linha do tempo de Rebeca, ó. Vejam, Rebeca aqui, quando era um bebê. Olha lá, Rebeca aqui já maiorzinha, já estava engatinhando. Ó, levantando, aprendeu a andar. Olha lá. E Rebeca hoje. Hoje Rebeca já é, ó, uma adulta, né? Ou uma adolescente. Então, aqui, ó, com seis meses, com um ano. Observem também as mudanças físicas em Rebeca. Olha só como a aparência de Rebeca mudou. Vamos ver a proximidade. Um ano e sete meses. Olha lá. Ela não tinha cabelinho ainda. Ó, quanto cabelinho já tem. Ela já consegue ficar em pé. Vamos ver agora. Com doze anos. E com vinte e três anos. Olha, ela já adulta. Vejam como ela mudou entre os seis meses e os vinte e três anos. Não é? Então, observem as mudanças que acontecem também fisicamente, conforme a idade vai passando. Olha lá. Outro modelo de linha do tempo, né? Das fases da vida. Então, ó. É aqui, quando é ainda, né? Muito pequeno, né? Olha lá. Uma criança maiorzinha, né? Entrando aqui na adolescência. Aqui, já casou. Inclusive, já tem uma família. Então, já é um adulto. Lembra que a fase da vida onde as pessoas casam, tem filhos, é quando está adulto. E aqui, ó. Já na terceira idade. É a mesma pessoa, certo? Infância, adolescência. Adulto. E a terceira idade. Então, segundo ano, vocês conseguiram compreender. Então, vamos retomar agora o que vimos hoje durante essa aula. As pessoas, né? Tem três, tem quatro fases aí na vida, que é a infância, a adolescência, a vida adulta e a terceira idade, certo? E cada fase dessa tem as suas mudanças, tanto nas características físicas, como na mudança na forma de pensar. Então, nós vimos também que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um documento. É um conjunto de leis que vai proteger todos os direitos da criança e do adolescente. Direito à educação, direito ao esporte, direito ao vazer, certo? Direito ao acesso à cultura, enfim. Direito à saúde, direito à assistência odontológica, a ser tratado com respeito e dignidade. Vocês lembram, né? Muito bem. Então, a partir de agora, é começar a ver se tem ainda alguma dúvida. Lembrar de anotar, lembrar de perguntar pro, tá certo? Então, mais uma vez, segundo ano foi um prazer estar aqui. E já sabem, qualquer dúvida, sempre anotar, perguntar pro, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Beijo, segundo ano. Tchau, tchau.